Boa tarde galera, esse vídeo eu vou fazer um vídeo alerta na necessidade de preservar a natureza, o que podemos fazer para não acabar com a água no mundo, coisas como por exemplo, você que é dono de uma fazenda, por favor, não faça ligação de água clandestina para prejudicar o abastecimento de água de toda uma cidade, você quando vai lavar um carro, não usa a mangueira, usa um balde para lavar, é mais fácil e gasta menos, você que vai tomar um banho, quando você estiver ensabuando, desliga o chuveiro, são pequenas coisas que podemos fazer para preservar a água no mundo, outra coisa também, você que é fazendeiro, não derruba as matas ciliares, que protege as nascentes dos raios solares, que pode vir a acabar com a água no mundo, são atitudes, o que adianta preocupar apenas com o lucro, se esse lucro obtido por mim, futuramente eu não vou ser, eu não vou usufruir, porque o mundo vai acabar, pode acabar, se eu não tiver consciência da necessidade de que a água é vida, devemos preservar a água, não depende, o governo ele tem que pressionar sim, pressionar empresas a não depositarem esgoto não tratado nos rios, pressionarem fazendeiros a não desviar o custo dos rios, mas nós enquanto sociedade devemos fazer a nossa parte para um mundo melhor, o mundo com a preservação da água, se não queremos ser extintos, devemos preservar a natureza, devemos preservar o maior bem da humanidade, que é a água, devemos, por exemplo, no caso daquele acidente de Mariana, devemos pressionar as autoridades para punir a empresa que fez aquilo, coisas simples que podem salvar o planeta, e espero que esse vídeo não seja desmonetizado, porque a meu ver é um vídeo que eu estou produzindo para motivar algo positivo na sociedade, no mundo, chamar a atenção da necessidade, da importância da água, água é essa que pode provocar até, ter coisas que não convém falar aqui, porque senão o YouTube pode desmonetizar, mas vocês sabem o que é, e nesse sentido galera, vamos todos fazer a nossa parte para a preservação da água, para a preservação da vida, e no mais, espero que todos gostem desse vídeo, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí, que atitudes você faz para a preservação da água, incentiva o seu vizinho, seu amigo, seu filho, seu pai, todos os do seu meio, a necessidade da preservação da natureza, da preservação do mineral mais abençoado para a vida, que é a água, e no mais, dê um joinha, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, e forró!